E aí, Futebol Tarde Ok, acho que agora normalizou Mais ou menos, tá uma travada no BS Deixa eu ver se eu não esqueci de fechar nada aqui porque Ao jogar Warhammer não pode ter nada aberto Nada, nada, nada É foda Hummm Acho que é isso É Acho que tá tudo certo Tava uns clipes antigos Mas de vez quando eu dou uma olhada também Tá Grizzles Vem pegar a cidade aqui Vai morrer ninguém então, só pegar a cidade Mais território para Gracis Gracis É, eu achei que ia acabar ontem a campanha Mas eu tava cansado pra acabar e eu falei Ah, melhor acabar Mas hoje sem dúvidas Acho que eu termino Sem dúvidas eu acho é foda Hummm Essa galera da Nash aqui Essa pra cá pra gente tentar pegar eles Então deixou toda a minha floresta roxa aqui Veio Tá Aqui agora a gente vai pra cidade do... Do Imperador Dragão né Que é praticamente a última cidade... Da Miao Ying além das Muralhas ali Só deixa aí trazer outro exército A Cidade do Charingan A Cidade do Charingan aqui Pode colocar a guarnição A cidade do Charingan aqui Pode colocar a guarnição Pode colocar essa daqui Vamos lá atacar a cidade do Imperador Dragão Eu sei que tá dando uma vitória incontestável Mas... Quero ver se o mapa da cidade é diferente Porque eu nunca achei que eu ataquei ela então Tá, o reforço pode vir daqui Eu vou atacar daqui Porque eu já pego esse ponto E o reforço tem que pegar aqui E pega esse ponto da direita ali Então vocês vêm pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Pra cá Você tá esperando Cão bolsa Viu o novo Darkル Dungeon? Já vi já, não gostei Vão sua decisions Provavelmente o jogo é de X-Level, velho. Eu acho que o Dark Knight 2 é exclusivo. O que eu quero é? Eu sou o Dark Knight! O que eu quero é que eu quero é que eu quero que eu possa ser de um lado. 30 segundos. Pode quebrar esse traste aqui. Normalmente eu vou esperar isso quebrar esse daqui eu quero a minha surpresa pra pegar esse lado. Faça o que eu disse! Se deu tempo de um Enforço chegar e vocês não quebraram aí. Como é que você alcançou vocês antes que começaram a bater antes? O maior inimigo! Enfim, portão... Fique em cima! Pegue suas pedras! Fique em cima! Fique em cima! A campanha de Warhammer 3 escrito raiva da sega e montou tanto espetáculo para quebrar tudo de uma vez. Cara, se você está assim você só consome conteúdo, imagina para quem faz. É foda, cara. Eu sinto que meu canal foi jogado no lixo. O que eu quero para ter sido o maior lançamento é isso aí, é um jogo ok agora. É foda, foda! Eu quero mais! Fique em cima do meu sangue! Eu sou de foda! Eu nem vou usar a parada agora, já dá só 400. Quebrar essa daqui, é melhor. O maior inimigo! Faça o que eu digo! Faça para mim! Foda! 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 Eu me divirto jogando! Falei ontem com vocês. Eu me divirto jogando. Não vou falar que não, eu estou jogando por obrigação. Eu gosto de jogar. Só que era para estar muito melhor. E fazer para mim. Foda-se que eu vou fazer. Foda-se. Eu sou o excelente. Os gajos. Rampage assim. Eu sou o Messias! A gente tem um portão para usar, uma fleça da muralha e vocês precisam ficar presos. Duas frestas, você ajuda aí. Uma coisa que eu acho ruim da Lord Warhammer é que só os deuses falam que eram os acontecimentos, os outros deuses ficam neutros. Faz parte, né? Eu! 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 Não vai me dizer que nós perdemos uma! Traga-nos, B! Crashe-nos! Vamos tentar! Não há mais corpos! Ouro, Tymon! Vamos tentar! Vamos tentar! Agora vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Ruler of the tribe! Drive their bones! Boss Ogre! Crushers! I'm the boss! Worship my gunblade! Me for me! Come on! I'm a husband! Yes! We started! 25 km mixtas- Yes! I'm 뿌�ược! No! No! Oh, he es uma merda! No! Nome do médico! Teico que אומר Zhang smearam! Gvate Punches! Eu só ocupei o lugar ali, que é uma coisa que salva, caso desse bosta Tira esse daqui, tira esse daqui Você já mexe, o grubardo, precisa de uma peregrinação entre uma chave facção lá né Quase realmente estou deixando você tomar atenção, só para ver se a gente chega perto do site deles logo Porque senão vai demorar muito tempo Vamos andando em marcha ai O Panza, o Panza pode vir para XangYu Se o Ald não morrer do nada de novo, acho que eu posso continuar com a live Mas foi bem estranho isso Ai ai Aqui, podemos seguir para cá Voz da montanha pode atacar Eu vou te dar uma parte Vem, não se argumenta Tira esse cara na frente, então eu nunca consegui atacar a cidade Sem ter que dar uma volta absurda Nada bem Máquina Então nesse caso O boss O que a gente faz? O que a gente faz? A gente ataca com esses caras aqui O que a gente faz? Eu amo você O que a gente faz? 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 O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Aquece você! Um atacado aqui mesmo, vocês que é um grupo aí, vocês um no outro, gigantes no outro, vocês fica assim, vocês assim, deixa eu ver como é que é esse gigante aí dos ogros, é o nosso velho gigante normal com um capacete espinhoso que ele nem enxerga o que tá acontecendo basicamente, mas é isso aí. Ele liguei uma calça também, ele usava uma tanguinha, aqui ele liguei uma calça, então acho que isso é bom pra ele né, um avanço na vida aí. E aí For sure I'm going Ogres Come after me Ogres at sack Oo Rim R$2 King Again Is Is If The Is ans 14 Cavalry! Aqui! Abre-os! Vai pegar o Terracota lá com esses antigrandes Ah, acho que consegui arrumar, sei lá As vezes as coisas simplesmente decidem que não querem funcionar 14 Cavalry! Quando vamos comer? Carrega no marido! Apenas 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 no marido! Nossa senhora! Vamos lá! Faça! 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 Seu car, acerto? Seu car, acerto? Seu car, acerto? Seu car, acerto? A CIDADE NO BRASIL 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 Não é a primeira a pegar os ravitalia antes que eles construam barricanã embora ali, na toda aquela região A CIDADE NO BRASIL 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 Figa-se! Segura-se! Reconcila! A helluza! O que você não está apanhando tanto aqui? O cara tá aqui fazendo graça com três assinantes Três assinantes é fácil brigar né Eu vou para onde eu gosto Sim, sim Sim, sim Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá agora Vou mandar vocês aqui Vem pra cá É aquele ponto pra mim lá atrás Vem pra cá E acabou Show Ah, vai tirar a rede de rede de seguida pela metade Vou deixar porque é um recurso Você vindo pra cá Falta duas cidades ali em cima Põe termino e renomado aqui para reduzir ainda mais a manutenção dos seus inocerontes Eu sou o maior Morte Um exército que custava sete mil caiu para seis mil Acho que era sete mil que custava Por aí E você Pode colocar imortalidade, berrante e manter a posição Ninguém mais vai tocar Ninguém mais vai tocar Passo do gelo Ok Ok Esse daqui Provavelmente os vampiros vão pegar Mas... Melhor aí E meu dinheirinho se foi, então... Ah, tem decreto pra colocar ali? Meu sangue é a lei Ou é aqui em cima? O que é o siren? Você tem apenas um coração Só essas duas Tá maravilha Até imaginei que os Kurgan iam derrubar a muralha pra mim ali até que eu... Destruísse tudo, né? Mas... Ei, Helene, é que eu to meio puto, mas me desculpe Deu problema no meu microfone aqui agora há pouco E a emoção do dinheirinho já foi embora, velho Ah, o microfone é o mesmo ainda, só que por algum motivo ele falou assim... Agora eu não quero mais pegar Aí depois eu despluguei e pluguei, só que eu tive que configurar tudo ele de novo Você está chegando a descobrir como eu became tirante Seis mil por passe? Não Enfrentar ogros e trolls é bem difícil, pois eles aguentam muitos ataques e causam muito dano Só a moral dos trolls se abaixa e eu não entendo É cara, porque... é isso, velho Troll é um bicho que não tem tanta inteligência quanto os ogros Então se ele ver que ele está apanhando, o primeiro instinto dele é correr, velho Enquanto os ogros eles vivem pela batalha O troll é mais uma força imparável do que uma... Uma unidade que realmente luta porque gosta Você solta o troll e ele vai bater tudo que está na frente dele Até que ele comece a apanhar e ele fala Ok, agora parei, quero mais Dá pra comparar o troll até com um animal selvagem, talvez Tem trolls inteligentes aí, pelo mundo de Warhammer, por exemplo, o Trog, mas... Boa parte dá pra falar que é um animal selvagem O Trog e o Trog! O Trog que está trazendo esse exército de passarar aqui, está vindo aqui de cima Então a gente vai atrás dele Ih, rapaz, olha com o gafo aqui Eu nunca poderia lutar Agora eu já desci pra água, então um abraço O Paxon Slash está com absolutamente nada pra fazer, né? Paxon Slash está com absolutamente nada pra fazer, né? O Tirano vem pra cá 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 O Eidin coloca a guarnição E recursos de especiarias E recursos de especiarias Você continua passando pra cá Uma hora eu acho Uma hora eu acho desses passaralhos aí Não tenho nenhuma permissão pra passar ali naquelas terras, mas farei mesmo assim Aqui, vamos atacar O cara de Doom Que eles tomaram da gente, né? Ok, pode clicar aqui Comitouros Uma boa ferramenta de cozinha Para Nergo, Maginária vai ser muito bom E você pode vir até aqui Treme Terra Pode chegar até aqui também Não, me encontre lá Tietzu Pode melhorar aqui, melhor aqui Não sei porque ninguém vai conseguir chegar tão longe aqui nas nossas terras pra pegar, mas... Acho que mandaram uma mensagem do nada do grupo do Cassidy não, daí isso tinha que ter um susto Ae Cassinão! Decreto Toca isso daqui para tirar a movimentação dos caras E é isso ai Com essa guarnição matar o Soul Grinder e o Grande Impuro vai ser meio complicado Mas Nurgling acho que a gente mata Vou tentar vai Deixa eu ver de onde eles estão vindo Três pontos Acho que vou ter que defender esse meio aqui né Tem uma torre só disponível Que fica aonde? É que tem uma boa para segurar o Cougarfe É que tem uma boa para segurar o Cougarfe Esses daqui vão ter que passar aqui Entregar aqui Vou te defender essa rampa Só puxar esse caminho pra eles não virem por aqui Ele tem que viremos por aqui Ficou? Ficou? O maior do tronco! Quando comer? Ficou? Ficou. Por que você também? Porque eu precisava de magia para acertar os caras aqui. E é isso aí. Ficou. 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 Espero espaçar aí, a gente recupera todo mundo de uma vez só. Se eu der a cara, o cara vai ficar tirando projétimo, gente. Hum... Hum... Tá bom, dá uma metade de dano ali. Irenfists! Drive on the moon! Trazer esse cara pra cá. Trazer esse cara pra cá. O que você está fazendo? Eu não tenho a caverna! Se procurar por mim! Estes armadilhas! Estão mortos! Armadilhas atacaram! Estes armadilhas! Estão mortos pra cá! Tomei de dano! Você é um que eu não canto! Estes armadilhas! Estes armadilhas em irmãs delas! No meu guarda! Ouro! Ouro! No meu guarda! Quando se relacionar? Esse aqui vocês viram de derrubar Take it all! Trap on the monster! Immolator! Hungry! If I go... Muncher! Fisting master! Fisting master! Muncher! Fisting master! Fisting master! Quando vamos comer? Ouro, irmãos! Quando sofrer! Ouro, irmãos! Ouro! 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 Eu não sei, Globo! Fique uma arma! Ouro! 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 Vem comigo! Ouro! 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 Quando vamos comer? Qualquer coisa para o boss! Todos juntos! Ouro! Ah, sim! Ouro! 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 Eu estou destruído! Me! 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 Eu acho que vou fazer essa torre aqui, mas ela vai pegar os caras nas covas ali. Vai lá! Imolência! Incineração! Por que o Gaff bateria nos ogres e os caras encarnam essa ideia dele? Não sei, os caras só vêm por cima de mim. Mas minha voz estava com delay mesmo, por causa do microfone. Eu tive que configurar ele de novo. Acho que é por isso que você estava vendo o delay. Onde está meu mestre? Esses ogres, irmãos! Se eu pegar ela... Segure os ogres! Ficou? Ficou suas espalhas! Quando sofreram? Eles estão mortos! Os ogres atacam! Pena tudo! Pena tudo! No meu dedo! Pena tudo o ponto, só para os nele ainda não tomarmos aí pra gente! Quando caímos! Ogros! 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 Eu vou te sentir! Eu não vou te matar! Ogros! Ele está com 8.000! Ogros! 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 Ele está com 9.200, deve ter se curado. A cavaleira da Flau! Pegue o carro! Consegui fazer essa galera aqui bater nesse maluco e eu não tenho falta desse lado? Se bem que tem esse cara aqui ainda. Oh, maldito... Esses Ogre, amigos! Todos juntos! Eu só tenho uma torre do level 1 bosta ai, tu bota pra cá As que conseguirem, volta ai Eu vou tentar pegar esse ponto de volta aqui, mas eu vou melhorar a dança Eu estou com medo! Vamos lá, nobles! Descobre-se! Descobre-se! Onde está meu mestre? Seguem os maus, Kul! Quando vamos comer? Vai, 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 vai Seguem os maus, Kul! Aqui! Aqui! Eu não tenho nada! Pegue tudo! Não, Kul! Tive mais! Tive mais! Tive mais! Tive mais! Tive mais! Tive mais! Para os maus! Vamos lá! Seguem os outros! Pegue eles! Tive os inimigos! Corra para eles! Deus! A paz, garoto! Eu! 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 Eu sou o maior do trono! Legenda! Olhos! Onde estou eu, Master? Vamos fazer essa torre aqui agora também, né? Lógico que o batalha vai acabar a qualquer momento. Onde vamos comer? Traz-nos! Aqui! Pegue tudo! Não! Quanto mais cria! Serve os Ogres! Vem o tempo! Espeque-os! Espeque-os! Pegue-os! Legenda! Legenda! Tanto que o cara lá que fez aquele mod do Iron Man 1 e 2, que é o Mixus aí da E-Lords ainda, que é adicionado as coisas pro Império, não dá pra você jogar com as outras seleções do Império, porque não tem como liberar elas. Aí o cara vai esperar lançar o Impérios Imortais pra poder fazer isso, porque aí vai vir aqui o kit de mods do jogo, né? Não vou nem lutar porque eu estou com o Exército do lado, então se perder a cidade eu recupero. Tem um também bem legal na oficina lá do Má Facção, né? Várias unidades aí que o cara tá fazendo aí pra mortos-vivos de Katai, então é tudo zumbi com temático oriental, esqueleto com temático oriental, bem legal o mod. Mas como não tem como jogar uma facção nova, que não seja essa que o jogo estabelece no momento, então... Só fica as unidades no momento no ar. É uma bosta, né? Mas... Seja na nossa próxima festa! Eu espero o momento que um dia consiga ter um PC pra streamar e outro pra jogar, porque... Nossa, eu tô vendo o medidor de som do meu microfone e do que eu tô ouvindo do jogo. Esse medidor está travando, eu tô olhando aqui no OBS. Pra vocês terem ideia do nível que tá parado, né? Não dá, velho. Agora, quando que eu vou conseguir isso? Posso ganhar na loteria, amigo. E eu nunca vou ganhar porque eu não jogo, porque eu não acredito nisso, né? Encontrei a disponível, porque eu não consigo fazer o outro, né? Devastar o monte Storm Vrak. Pode ser essa, porque eu tô indo pra lá mesmo. Vem até aqui. Vem até aqui. Não, não, não. Não, não. Vem até aqui. Você pode atacar esse cara aqui. Você pode atacar esses pescais. Atacar os pescais, nós vamos eliminar as pescais. Já ataca esse cara aqui. É uma época mais alta. Vai disparar de graça com a gente, né? Né? Eu vou atacar os pescais. Você não pode me derrubar! O Moor foi escolhido. O Moor foi escolhido. O Moor foi escolhido. Siga-se! Eu vou! Me encontre, Lu! Opa, opa, opa! Apareceu uma amiguinha ali Eu te amo! Te separo! Tirante da tribo! O vencedor! É hora de uma tribo maior! Ainda, boss! Ainda em charge! Ainda em torno! Ainda em torno! Bem-vindo pra cá Opa! Opa! Vem pra cá Creme terra, ataca aqui Porque eu disse algo! Então você perdeu, boss! Uma batalha e uma festa! É hora de uma tribo maior! Quem cai em Katai foi um inferno O que? Depende do boss Oga, tyrante! Marcha! Oga, solte o mestre! O próximo treino é que ela caia Bem-vem Bem-vem Floresta de Duxluxluxluxluxluxls da para melhorar esse aqui Rikland melhora a guarnição de exército mexe em todo mundo então partiu a busca falhou ali em cima Hoje, amanhã, é... ... 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 Alguém pode parar a gente agora. A Grécia é melhor do que ela. Criar, ou outra coisa. Não há tempo para a sofrer! Criar, vá! A gente vai pegar esse cara aqui? Não. Mas a arte dele está fraca, então não é como se fosse um problema para mim agora. Ah, talvez porque você não tenha se ligado que eles colocaram o sistema para verificar os monstros do Armor 3. Mas isso não se aplica só em Q de leve não. Qualquer um da entidade única tem esse sistema aqui de feridas. Quando ela vai perdendo vida, no caso de ficar embaixo de 25%, ela perde dano de arma, velocidade e dano perfurante. Então ficou mais fraco. No Armor 2 e no Armor 1 não tinha isso. O problema aqui é que agora os amiguinhos não largam os monstros. Os monstros aqui dentro. Não vai parar de tudo, meu. Ainda não se Haddad. Corr! Passa! Pode dar um turno aqui pertinho. Eu preciso atacar só no próximo deles mesmo. Eu vou ter que atacar esse exército de Kurgan aí e depois ir para cima do Portão. E tem esse cara perdido aqui também que pode ser que ele ataque um dos portões quando fica sem cidade. Os portões! Nós devemos nos sentir mais! O que foi escolhido? Eu tenho fechado em meu honra! Meu coração é livre! Corugui o pâncer aqui né velho, que esse aqui ele segurou por muito tempo que a Thay nas montanhas ali E não deu facção destruída né Por que? Eu acho que deu sim Só não to vendo aonde Ué Nunca vou perder Enfim Parece que é destruída Não dá para desaparecer que eu estou em guerra com eles Não, o portão é facção do Miawing, esse aqui é facção do Zalming Não dá para desaparecer que eu estou em guerra com os outros Mas eu estou realmente com saudade de jogar uma facção que tenha cidades normais Porque cidades até o level 3 só é bem merda Tem um negócio de gerenciar os acampamentos também que não pode ser locomovido porque Aparentemente os ogres não conseguem andar depois que eles montam o acampamento Tipo desmontam o acampamento e montam todo lugar, era uma coisa super comum de fazer mas Aparentemente os ogres não tem esse conhecimento Eu acho que é um 6 na tecnologia e um 9 no contrato Eu acho que é um 9 no contrato Muito bom Amor 也是 Outra Outra Só um campeão de Lanashman para ter esse nome, não é? Aparentemente chutaram os caras de Kurgan ali, agora dá para atacar o portão. Aparentemente ninguém quer que eu faça meu contrato mesmo, né velho? Tá foda. Eu nunca assisti não, torrão irlandês. Eu acho que o contrato não inspira, porque eu já peguei um contrato novo e o de Middenheim parece que está pitando lá ainda. É que eu não curto muito essa temática de Mafia, eu acho nhe, não é muito para mim. Eu já ouvi falar dessa série já. Mas achei bem zoado a gente não poder ter uma guarnição no portão velho. Não, parece que eu vou contrato ali. Ogron... Talvez eu possa vir aqui e dar um apavoro no Manfred. Forte. Vamos atacar o portão aí. Eu tenho você! Eu tenho você! Pena que o Nicholas da Live não tá aí pra ver isso. O Rulador indivíduo! Os verdes verdes verdes! Fique um novo jogo! Os verdes, nossos irmãos! Mancha! Traga-me os escoitos! Meio tempo! Ajuda a destruir! Menina! Ficou! Oiga! Tá louco! A gente tá assustado aí, calma! Tenha calma! A minha config está aí embaixo, nos painéis do canal. A minha config está aí embaixo, nos painéis do canal. A maior força! A maior força! Beleza! Falta isso daqui agora! E vocês caíram! Adeus! E vocês caíram! Adeus! 10 segundos de reforços! 10 segundos de reforços! Desenvolvindo os reforços! 10 segundos de reforços! 2 segundos de reforços! Agora a gente fica em grupo 3, vocês... Grupo 4, vem pra cá... Faça o que eu digo! Vem para ele! Vem para ele! Vem para ele! Vem para ele! Só tem que ficar passando essa cavalaria para cá... Para dar a volta a toda aquela que está defendendo o portão ali... O que é mais forte... Ficou! Para o TROID! Esse tigre é engraçado, até quando eles tomam uma flecha e já entram em cima. Música Vem para ele! Vem para ele! Vem para ele! Vem para ele! O que é isso? Até aqui fora, Gnoblerys... Esse Junk Celeste que não tem nem como derrubar ele, só se o Gnoblery conseguir Um buff geral do Dr. Friend aqui para derrubar esses da Copa O Dr. Friend! 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 Os Cranhos do Elabardo estão nem quebrando! Opa, acho que tem um carrinho perdido aqui, hein? Agora chegamos nele. Por que podemos ter uma quadra verde? Três? Caralho! Caralho! Sim, nós pegamos uma! Por que? Pessoal, agora para mais! Honorable! Beleza, vamos passar para cá agora. O Gruz ignora esses terracotas aí, deixa o tirano coelho deles, porque ele está matando 5 minutos, esse cara já veio. Deixa os dois brigando aí. Agora eles passam correndo aí, sem estresse. Deixa os caras de alabarda de novo, acrapalhando. Vou pegar palhão aí. Mancha! Mancha! O cara está correndo ali. Vou dar um debuff para a galera furar mais armadura, mas... É o jogo aqui. O cara está aqui. Vou dar um debuff para a galera. Nós somos um debuff. É isso aí. Vou dar um debuff para o meu poder. Eu quero dar um debuff. Ator! Das terra 4 não caem nem fudendo. Agora que já pegamos esse, vamos pegar aquele ali atrás. Que é mais pontos de vitória que a gente vai ganhando. Se eles tomar de volta, a gente volta aqui e pega de novo. Ele já correu, vem pra cá, pega esses astromáticos da música daqui. . . . . . . . 200 de vida! . . . . . . . O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Olha para mim! O maior do que eu quero! Muita hora! Vai ser mais rápido ganhar por ponto que devolvam os terracotas. Vem! 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 Vamos lá! Vem para o caminho! Vou até mandar um pessoalzinho pegar os pontos aqui do lado. Para não ficar uma torre atirando a gente o tempo inteiro. Até que a gente consiga derrubar os terracotas ou ganhar por ponto. O maior do que eu quero! O maior do que eu quero! Vamos lá! Nós pegamos um! Apenas o nosso! Traga-nos! Apenas o caminho! 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 Obrigada! Mas aí eles viram que tomaram na tarraqueta, fizeram merda pra caralho, a player base deles já caiu sei lá quantos porcento, caiu muita gente que jogava. Na Steam aí você consegue ver os dados, né? Então foi um erro bem grande eles terem lançado o jogo nas pressas. Eu diria que tô no lado pessimista, cara, mas eu espero que no futuro eu possa voltar ao lado otimista, porque eu criei o meu canal no YouTube, né, que foi onde eu comecei, justamente por causa do Total Warhammer, que é um jogo que eu gosto de jogar, acho que é um jogo legal pra ficar conversando com o pessoal, depois que comecei a fazer live, né? E eu realmente espero que ele atinja o patamar que ele merece, porque se ele é o jogo que me dá mais view e ele ficou uma bosta no lançamento maior dele, meio que destrói o propósito do meu canal, né, porque as minhas views é praticamente Warhammer, se eu não coloco qualquer outro jogo que não seja Warhammer, as views despencam. Ah, é isso aí mano, basicamente. Espero que não tenha nada pra entender a bagunça que eu falei aí. Espero que não tenha nada pra entender a bagunça que eu falei aí. Fique-se em casa, garoto! Fique-se em casa, garoto! Fique-se em casa, garoto! Fique-se em casa... Fique-se em casa, garoto! Fique-se em casa, garoto! Tá, legal, peguei as almas aqui e tal. Aí começa o primeiro erro. Você pega todas as almas e joga de Kisleve. Aí vem o Belacor, recrutável pra Kisleve. Tipo, qual que é o propósito de você ter um demônio traiçoeiro como o senhor de exército da sua facção se você já vai dar ordem? Não faz sentido. Catar é a mesma coisa. Essa é uma das falhas. A parada das feinas é chata pra caralho. Não para de nascer feina nas cidades. Quanto mais se expande é pior. Agora depois eles colocaram aí uma construção que... Assim, já existia construção, mas não mudaram o efeito dela. Pra fazer as feinas terem menos chance de nascer na província. Mas pra mim não faz sentido nenhum esse negócio aí. É uma medida paliativa que se você analisar no conceito de lore e tal do universo não faz muito sentido. Ao invés de ter uma construção religiosa, que é o que faz mais sentido pra mim eles colocaram essa construção nada a ver. Que é o que você usava pra ver Subteópolis e Scaling. Mas é assim, essa campanha inteira aqui, por exemplo, eu tô jogando com as fendas habilitadas. Por isso que eu tô me expandindo pra caramba aqui. Aí por isso eu tô me divertindo mais. Mas as fendas é puramente cansativa e estressante. E olha que eu adoro o Bela Corva. Então, eles melhoraram um pouco desde o último patch, né? Mas é o que eu tô falando. Era pro jogo nem ter sido lançado no momento que ele foi. Porque tem coisa que eles vão demorar até maio, junho pra arrumar que é bug pequeno que já tá arrumado via mod. Então, tipo... Não tem por que essa demora, tá ligado? Esse cara arrumou em uma semana de jogo, velho. Só dá pra desativar a cena com o mod, Link. Ih, rapaz. É, vamos pegar aí, amigo. Eu vou desligatar aí, provavelmente, nesse próximo turno. Aí eu acabo a campanha, então não tem problema. O jogo tinha que ter lançado com... Direto com o mapa combinado, já é pronto. Porque você tá jogando Warhammer 2. Vamos supor que você começou aí... A jogar a franquia do Tower Warhammer aqui. Na transição do Warhammer 1 pro 2. Então, você tinha a campanha do Warhammer 1, que era o mapa isolado. Aí você foi pro 2, ganhou o mapa combinado. Você fala, nossa, o mapa combinado, sensacional, não sei o quê. Pá, 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 pá. Aí lança o 3. Aí o 3 lança com a campanha solo. Eu falo, mano, pra que eu quero a campanha solo? Pô, tem a campanha mega do Warhammer 2, velho. Não tem propósito. Por que que eu vou voltar... Tipo, ao invés de evoluir, eu vou voltar atrás, tá ligado? Tá evoluindo, só que pra trás. Ele vai pegar o portão, né? Porque não tem guarnição. Por isso que eu fiquei puto, que não tem sentido... Você capturar o porto com qualquer outra facção e... Só catar item guarnição. Aí é só eles lá e ocupar de volta. Dere ser de sangue também. A gente vai ter que esperar pra caralho pra ter sangue. no jogo. Pô, é um jogo de guerra, velho. A gente tem literalmente... Esse é o jogo que tem um deus sangrento no jogo. E a gente vai ter que esperar meses e meses pra ter sangue, cara. Isso é ridículo. Aí você vai perguntar o motivo. Ai, mas é a censura do jogo. Caralho, você entra no Reino de Corne e tem sangue caindo no céu, velho. Qual que é o propósito disso? Ah, eu também não joguei de Corne, não, velho. Tô esperando até agora. Deixa eu ligar o ventilador aqui que eu estou a morrer. Eu queria ficar puto da calor. Mas você que chegou agora aí, Nicolas, se quiser ver aí no exclamação Discord do canal do YouTube aí que vai aparecer o link, tem um monte de campanha do Hammer 2 lá, pronta, já finalizada, gravada e tal. Então, no mapa combinado lá do Iperos Mortais, eu acho que você vai gostar. Dática de planagem recebida, por quê? Então tá, né? Só joguei o 2 até agora. Eu ia te perguntar se o 3 tá valendo a pena comprar nesse time. Eu acho que já sei se eu respondo. Delinque. Enquanto eles não arrumarem o preço... Duvido que eles vão baixar o preço do 3. Mas se eles não baixarem o preço do Warhammer 2, 1, DLCs e o caralho 4, eu recomendo você comprar esse que se for não ficar uma promoção muito boa. Sinceramente, não vale a pena. O que eles fizeram com o Brasil foi uma sacanagem do caralho. E olha, é pra ficar puto, velho. E é o que eu fico mais puto, é porque parece que eu sou o único criador de conteúdo brasileiro, além do Hellen, que também foi lá falar com eles, né? Faz live aí também, às vezes faz vídeo comigo. Que foi reclamar disso com os caras, velho. Do programa de parceria. O resto dos criadores de conteúdo brasileiro tá nem aí, velho. Isso vai me trazer spoiler. Desenvolve seu lago, velho. Ah, pode esperar tranquilo, velho. Espero ser um mapa combinado, deve ser de sangue. Não aceita migalha, não, velho. E espero pegar promoção ainda. Paga o dinheiro inteiro por essa bosta. Vou falar pra você que você vai se divertir muito mais jogando com o 2 na mapa combinada com mods, do que jogando o 3 no estado atual dele, velho. Mesmo com mods. É, no Game Pass você vai pagar mais barato, na verdade. Aí compensa. Estamos indo conquistar. Fique-se em nosso lugar. Joga ali, dá uma testada, você só não vai ter acesso a facção dos jogos, né? Porque é uma DLC. Mas, de resto, dá pra jogar tranquilamente, velho. Ah, não é isso a questão não, Arthur. Eu ganhei de graça, mas eu não fico puxando saco 24 horas aqui, velho. Tanto que eu falei aqui ontem, uma cláusula que eu gostei bastante quando eu entrei no programa de parceiro da... da Creative Assembly é a seguinte, que eu posso reclamar dos jogos, eu posso reclamar de qualquer coisa dos conteúdos dele. Só não posso fazer ataque pessoal aos funcionários, porque isso aí realmente é ridículo. Mas, velho, se tá uma bosta eu vou reclamar, cara. Não vou ficar fingindo que tá bom. Principalmente por causa dos negócios dos preços aí, velho. Você é louco, a DLC de raça que antes era 30 reais antes que pagava para Warhammer 2 ou Warhammer 1, agora tá 100 reais uma DLC de raça, velho. É ridículo, cara. É quase um jogo a parte para você ganhar uma raça a mais no jogo. O que é o Warhammer 3? Porque qualquer outro jogo que eu colocar lá não pega view não. Só se o YouTube é bem suave, porque se não for isso... Vou pegar esse último exército de Katai aqui, o Hangao. Então, Link, eu tô falando aqui com o pessoal que desde que teve esse aumento de preço aí eu direto vou lá e fico perguntando se vai resolver, se vai manter isso aí, porque destrói a comunidade brasileira isso aí, velho. Como é que você chega pra alguém que nunca jogou a franquia Total Warhammer e falou, cara, testa esse jogo aqui, ele é muito legal, não sei o quê. Aí o cara olha, nossa, mas cada DLC é 100 reais, como é que eu vou comprar isso, tá louco? É realmente, não tem como você defender um bagulho desse, velho. É foda, cara, é foda. Fiquei bem puto quando aumentaram o preço do negócio. Ok, o cara veio se matar aqui, vai sair o viva da outra guerra. Nem pra morrer, né? Pior que The Sims, embora tenha muita DLC e se você pagar todas aí fica caro, o preço da DLC do The Sims acho que não é tão caro quanto a Warhammer ainda. Eu até falei lá, entendo que vocês aumentaram o preço do Warhammer 3 porque, sei lá, reajuste do mercado, inflação, caralho, é 4. Mas não faz sentido vocês aumentarem o preço dos jogos anteriores porque, por exemplo, no Warhammer 2 teve muita coisa do Warhammer 2 que foi atualizada nas facções do Warhammer 1. Então, por exemplo, teve um patch no Warhammer 2 que mexeu no Império. Esse patch só funciona no segundo jogo, não no primeiro. Por que eu vou pagar mais caro pelo primeiro jogo se a facção que tá ali foi arrumada só no segundo? Não faz sentido. Mesma coisa pro 3, vai lançar uma pra combinada. Eles vão mexer nas facções do 1 e do 2. Por que eu tenho que pagar mais caro no 1 e do 2 se o patch tá saindo no 3? Já foi, já tem o preço. Caralho, eu fico muito puto. Então, mas o Império dos Mortais tá falando aí, porque eles demoraram pra lançar, porque é difícil, não sei o quê. Eu entendo perfeitamente. No Império dos Mortais. Só que, o que eles aprenderam, o que eles fizeram no Warhammer 2 pra fazer esse mapa combinado, não pode se repetir no terceiro pra demorar tanto, né? Já pegaram o esquema, como é que faz? Ah, não, vai demorar mais 6 meses. Tem como uma coisa que demora 6 meses no Warhammer 2 pra sair? Foi quando eles quiseram colocar a facção de Norsca no jogo, que por algum motivo tinha dado algum problema de código lá, não sei exatamente o quê, que não tava dando pra portar a facção de Norsca pro Warhammer 2, na Império dos Mortais. Então, lançou o Império dos Mortais, a gente ficou sem Norsca por 6 meses, praticamente, e Norsca era o incentivo pra você comprar o segundo jogo. Então, foi uma bosta. O que é um desafio, meu irmão? As delicências são desnecessárias caso eu já tenha os rastros no jogo, é só botar jogável. Mais ou menos, Arthur. Não é tão simples assim quanto você pensa. Então, Link, é o que eu falei. Eu acho um erro absurdo a empresa perder tempo de desenvolvimento fazendo uma campanha que ninguém dá uma foda que é essa campanha das fendas. Acho que não conheço ninguém que jogou isso aqui, sei lá, que não é criador de conteúdo, sim. Jogou duas vezes essa campanha de narrativa e falou assim, me diverti bastante. Super divertido as fendas. Jogaria de novo. A primeira tentativa que eu tive já de desmarcar essa parada das fendas, eu já tirei, velho. Tô nem aí. Ae. Fakção destruída, Katai já era. E com isso acaba a campanha dos Ogros. Então, gente, a gente vai ver isso aqui no YouTube depois. Ficamos por aqui. E é isso aí, até a próxima campanha de Warhammer 3. E falou. Até uma próxima. E aí E aí